E quantos violinos por dia os caras conseguem fazer? Ah, não faço ideia, mas são milhares. Não, por dia não, centenas por dia, talvez. Porque é muito... Pra você ter uma ideia, como o negócio é maluco, 10% da produção da China... Esse é um dado que eu tive faz alguns anos, não sei se ainda tá atual esse dado, mas há uns 5, 6 anos atrás, 10% da produção da China era pra atender o mercado externo. A maior parte ficava dentro da China. Então esse monte de violino que a gente vê nas lojas, eles têm muito mais lá, são só um pouco.